São Rafael Arcanjo É um dos sete arcanjos que estão diante do trono de Deus Ele é conhecido como o Arcanjo da Cura Por sua intervenção divina ao personagem Tobit curado por ele de uma cegueira No livro de Tobias capítulos de 5 a 9 Antigo Testamento São Rafael ajudou Tobias a fazer bálsamos com as vísceras de um pescado E desta forma ajudou a curar a cegueira de Tobit, pai de Tobias Rafael significa o Senhor da Cura ou Medicina de Deus Ele é muito invocado pelos médicos, enfermeiras e todos aqueles que sofrem de alguma doença São Rafael Arcanjo é um poderoso intercessor Que ajuda de acordo com a vontade de Deus a curar doenças físicas, mentais e espirituais A oração abaixo pode ser feita para invocar São Rafael Todas as vezes em que houver alguma intenção especial Portanto, se você sofre de algum mal, alguma doença ou quer orar por alguém Esse é o momento de invocar o bondoso São Rafael Oração Ó bondoso São Rafael Arcanjo Eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal Tu preparaste o remédio que curou a cegueira de Tobias e seu nome significa o Senhor da Cura Nesse momento invoco a ti, implorando teu auxílio divino em minha necessidade atual Se for da vontade de Deus, cura a minha enfermidade Ou pelo menos concede-me a graça e a força de que necessito para poder suportá-la com paciência Oferecendo-a pelo perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma Ensina-me a unir meus sofrimentos com os de Jesus e Maria E a buscar a graça de Deus na oração e na comunhão Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas Como jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas Quero seguir tuas inspirações em cada passo do caminho Para que eu possa chegar ao fim da minha viagem Sob a tua proteção constante e na graça de Deus Arcanjo São Rafael bendito Tu que te revelaste a ti mesmo como assistente divino do trono de Deus Venha a minha vida e ajuda-me neste momento de prova Conceda-me a graça e a bênção de Deus E o favor que te peço por tua poderosa intercessão Grande médico de Deus, cura-me como fizeste com Tobias Se esta for a vontade do Criador São Rafael, peço-te humildemente novamente Olha, por esse mal que me atingiu São Rafael, recurso de Deus Anjo da saúde Medicina de Deus Roga por mim Amém Amém Legenda Adriana Zanotto